Olá pessoal, tudo bom com vocês? Esse é o canal Blog das Gêmeas. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder mais informações dessa notícia. MC Mirella sofre preconceito e desabafa sobre OnlyFans. Mesmo faturando alto no OnlyFans, plataforma de conteúdos adulto, MC Mirella não deixar de sofrer ofensas por esbanjar o corpo sarado e definido no site que é pago. Na ocasião, ela usou as redes sociais para rebater as críticas relacionadas a isso. Eu repugno esse tipo de preconceito que algumas pessoas têm sobre esse tipo de trabalho. Eu comecei a vender esses conteúdos primeiramente por causa pessoal que não era nem minha, mas que eu senti a necessidade e dever de ajudar, destacou. Com destaque no mundo do funk, a jovem comentou que vender fotos e vídeos sensuais é um trabalho honesto como qualquer outro. Ela também afirmou não merecer tantas ofensas contra isso. É um trabalho honesto como qualquer outro, isso não me rótula. Inclusive, parte do meu dinheiro com esse trabalho é para investir no meu grande sonho que é a música. Pontuou ela que disse que não desistirá de seus sonhos. E é isso gente, tenho meu sonho como toda e qualquer pessoas. Faço meu dinheiro para conquistar minhas coisas e essas coisas têm muita importância para mim. Eu não vou desistir e eu vou conseguir fazer tudo o que eu tenho guardadinho e planejado aqui na minha mente na melhor hora, admitiu. Nas últimas semanas, MC Mirella também ficou revoltada nas redes sociais, ao relatar que foi confundida com uma atriz de filme adulto pelo dono de uma mansão que alugou. Fui alugar uma casa e o cara me tirou de louca. Espero que ele devolva meu dinheiro porque aluguei e desisti de ir. As pessoas tiram conclusões pelo que elas veem na internet e pelo que escutam dos outros e não tem a mínima noção. Censo e educação. Ele me tirou muito, eu aluguei a casa, paguei, estava tudo certo. Ele veio me fazer um pedido que vocês não têm noção. Ele me tirou de atriz pornô, achou que eu ia usar a casa dele para fazer vídeo pornô. Começou a estrela, que detalhou ainda mais a situação. Quem acompanha meu conteúdo sabe como é. E quem trabalha com filme erótico também não deveria sofrer esse tipo de preconceito. Se você colocou o negócio ali, hará lugar, você tem o direito de não querer algumas coisas, mas saiba abordar a pessoa. Não seja invasiva e deselegante como foi comigo. Se tem a dúvida é só perguntar. Mas da maneira que foi e como foi, é muito chateada e comentou. Não se esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma atualização dessa notícia. Até a próxima.